Eu juro que te amo, Pai Vila! Quem gosta do vídeo, segue aí, né? Com o Pedro aí, compartilha com seus amigos aí Você me pergunta Por que estou assim? Meus olhos choram Tristeza sem fim Você sempre é alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Quem sabe canta, vai! Coração bandido Vive traindo você Coração ingênuo Eu sei Todo esse tempo Sem perceber E agora, vai! Eu não vou Vou contar tudo pra você Dizer que beija em outra boca Dizer que já faz mais no ar Dizer também que eu te amo Mas gosto de ouro Vai madrugada, ó! Mas você nunca se não dá E agora? Me percai por favor Faixão Faixão é só a obsessão Não fiquei só o teu coração E perde o verdadeiro amor E mais, e mais! E agora? Coração! Tá lindo vídeo Tá lindo vídeo Vai pra lá, tá lindo Tá ficando lindo vídeo Mas só sujei A sua vida Coração! Bande esse meio Bande esse meio Bande esse meio Coração me enchei É o seu Coração me enchei Coração me enchei Dizer que beija em outra boca Dizer que já faz mais de um ar Dizer também que eu te amo Vai! Mais gosto de ouro Mas gosto de ouro Mas deixa eu ficar se não dá E eu consigo me ajudar Vai! Me percai por favor Aê! É que lindo! Faixão é só a obsessão Não fiquei só o teu coração E perdo o verdadeiro amor Vai! Coração! Coração tava dormindo E acordou Mas só sujei Tá apaixonado Olha aí E quem gostou Bate na palma da mão Vai! Tchau!